E aí galera, um vídeo rápido também, tenho pensado bastante no que eu posso fazer em meio a essa crise que a gente está vivendo nesse momento. E na minha primeira fase era realmente conscientização, essas coisas todas, no segundo momento, especialmente através do Twitter, tentar também a conscientização da reivindicação que precisamos, para que possa existir o confinamento, precisamos de algum tipo de suporte por parte do governo, já passou pelo Congresso, já passou pelo Senado, e ontem o presidente anunciou que ele vai assinar, ainda não assinou até agora, mas enfim, deverá assinar em breve, questão da renda básica. No terceiro momento eu estou entendendo que eu posso contribuir divulgando algumas iniciativas. Já fiz alguns posts sobre lugares onde você pode doar dinheiro, instituições de credibilidade que vão ajudar principalmente os mais vulneráveis, mas o vídeo de hoje, ontem também eu fiz uns stories até um pouco sem graça, que não é muito do meu fetil, divulgando o trabalho na área da educação física do meu personal Wesley Almeida, que lançou um livro com 30 exercícios que você pode fazer em casa, enfim, depois você confere, vou colocar o link também aqui na descrição para quem assistiu no YouTube. Mas hoje eu queria falar sobre o CFK. Todos vocês, quer dizer, todos vocês não sei, mas quem me segue sabe que eu trabalho voz com a doutora Blancy Griffier desde 2007, desde que a conheci em abril de 2007, que ela tem contribuído significativamente na minha vida vocal, me dando todo o suporte e acompanhamento vocal. E ela criou um curso em 2015, anual, chamado CFK, Centro de Formação Encanto. E é simplesmente o melhor curso que existe para a área de canto. E é claro que estamos vivendo um momento de muita dificuldade. É um curso presencial, nos quatro primeiras edições foi presencial, e agora devido à pandemia, evidentemente não vai poder ser presencial. Mas ele vai continuar existindo, e sempre aparecem coisas boas em meio à desgraça. Essa pandemia, sem sombra de dúvida, é uma desgraça, mas aparecem oportunidades. Então, esse curso que sempre foi presencial e sempre havia muitas reclamações de gente fora de São Paulo, ah, mas eu não consigo fazer, eu não moro em São Paulo, agora chegou a sua oportunidade. E, inclusive, com um preço muito, 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 muito abaixo. Na verdade, ela está dando 90% de desconto. O valor do curso é X, você vai pagar 10% apenas do valor do curso para você poder se inscrever, para você poder fazer à distância esse curso. Eu também serei um dos professores, sou um dos professores, sempre colaborei de alguma forma ou de outra, na verdade eu queria mesmo era fazer esse curso, que eu sei que eu teria muito que aprender. Mas eu também vou dar uma matéria lá, e evidentemente, estou abrindo mão, não quero receber por isso, essa é uma maneira que eu encontrei de apoiar essa iniciativa, inclusive. Serei professor, se você se inscreveu, você vai ter aula comigo. Por enquanto, apenas de antropologia vocal, eu faço um traçado do histórico e da evolução do canto no mundo ocidental, se restringe ao mundo ocidental, começa no século XI e vou até a música erudita do século XX, mas muito provavelmente darei outros cursos também. tenham um curso sobre melisma. Enfim, se inscreva, procure as informações, leia abaixo as informações, estou copiando o texto que ela escreveu. Se você não tem interesse, ah, mas eu não gosto de canto, não tenho interesse nenhum, mas você pode patrocinar pessoas que queiram fazer o curso, você pode doar a mensalidade. A mensalidade realmente está muito baixa, 10% do que seria o curso presencial. A tentativa é manter o curso funcionando, manter ele existente, porque sem sombra de dúvidas, é um curso maravilhoso, ele não pode morrer. Enfim, estou de alguma forma tentando contribuir também. Através dessa divulgação, procure saber mais. E, cara, eu acho que tem matrículas no valor de 40 reais mensais, ou até menos do que isso. se informem direitinho, vocês não vão se arrepender, o curso é incrível e vai valer muito a pena se você puder fazer esse curso, tá bom? E se você tem condições financeiras, mas não tem interesse em fazer o curso, procure saber como você pode fazer para patrocinar a gente que tem a vontade de fazer o curso, mas não tem recursos. Ok? É isso aí, galera. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.